Conexão Agro no ar, bem-vindos. Hoje eu falo de café. Neste ano, o valor do café em grão já subiu 110%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. E a tendência é de que o produto chegue ao valor mais alto dos últimos 25 anos em 2022. Com a alta do dólar, os custos de produção subiram muito, a área plantada diminuiu e a falta de chuva e as geadas prejudicaram a produção de quase 589 mil toneladas, principalmente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Diante desse cenário, eu conversei com o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, o Silvio Farnese, que me explicou que o mapa tem o Fundo de Defesa da Economia Cafeira, e que disponibilizou mais de R$ 1 bilhão em crédito para financiar produtores que tiveram perdas e que precisam recomeçar o plantio. Desse valor total, quase metade já foi contratada pelos agricultores por meio de bancos e cooperativas. O restante, cerca de R$ 665 milhões, já retornou ao fundo e será redistribuído depois em outras linhas de crédito para comercialização, capital de giro e aquisição de café. O Conexão Agro fica por aqui, te vejo no fim de semana. Um abraço, tchau!